Música Beijo no ombro pro recalque pra calogia Beijo no ombro só Ficado de piaba Piaba? Piaba é uma surra, uma goleada É, é um chocolate É, foi o que nós fizemos com o Palmeiras ontem Olha só, aqui com o André Luiz Foi pra cima do Juninho, arrumou pro pé direito GOOOOOOOL Belo toque, atenção, bateu GOOOOOOOL O Palmeiras tem que se arrumar Olha que perigo Saiu o boleiro GOOOOOOOL Vou autorizar Autorizou Leomir GOOOOOOOL Olha o Medina Encobriu o goleiro GOOOOOOOL E ó, bandeira dá posição legal pro Camilo Chegou, invadiu, cortou e batou GOOOOOOOL 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 Obrigado.